As raças taurinas de gado de corte possuem um diferencial de qualidade já bastante procurado no mercado brasileiro. O Rio Grande do Sul foi o berço da introdução dessas raças no país, principalmente pela boa adaptação ao clima frio e ao relevo da região. Nos dias atuais, esses rebanhos já são encontrados em todo o Brasil, devido aos trabalhos de melhoramento genético que permitiram sua adaptação a outros climas. Confira no quadro Janela Rural. As raças taurinas de bovinos de corte, desde sua introdução no Brasil no início do século XX até os dias atuais, vêm ganhando cada vez mais fama entre os apreciadores de carne e produtores de gado. Devido a boa adaptação ao clima e ao relevo do sul do Brasil, que se assemelham às suas regiões de origem, tais raças encontraram na região um ambiente profícuo para se desenvolverem e serem melhoradas geneticamente. Entre as diversas raças de bovinos de corte europeias existentes no país, merecem destaque as raças Angus e Érifor e suas sintéticas Brangus e Bráfor. Aqui atrás nós temos um exemplo é Érifor e mais o Angus, que foram as duas que dominaram, muito por influência da Argentina e do Uruguai. Nunca esquecendo que nós estamos em uma zona de fronteira. Essas raças foram se adaptando e absorvendo rodeios que não tinham um racial definido. Sendo que as características principais são que são raças precoces, do ponto de vista de terminação de carcaça e do ponto de vista também de fertilidade. Elas têm, em relação às ebuínas, um bom marmoreio, coisa que as ebuínas ainda não têm, até poderão ter lá na frente se forem selecionadas para isso. E essas duas características marcam bem, então, precocidade e fertilidade. Com o passar dos anos, essas raças foram sendo melhoradas com o intuito de melhor adaptação a climas mais quentes, que caracterizam as outras regiões ao norte do país. As pesquisas que a gente desenvolve na Embrapa, relacionadas ao melhoramento genético, elas focam na metodologia, ou seja, para que se tenha um cálculo mais preciso do valor genético dos animais, e incorporando diferentes fontes de informação, como a informação genômica, através de marcadores moleculares, a informação coletada no campo do desempenho dos animais e a questão também dos pedigrees em parceria com as associações de raça. Com isso, a gente produz avaliações em sumários, em relatórios, que o produtor usa para escolher os animais, considerando a produtividade e também a relação com o desempenho econômico do sistema de produção. Então, com isso, a gente usa o melhoramento como uma ferramenta para produzir a eficiência e a sustentabilidade da pecuária, gerando animais mais produtivos, mais rentáveis e também com um produto mais desejável, ou seja, que tenha uma carne de qualidade produzida de forma eficiente e sustentável. Como se pode ver, sem os programas de melhoramento genético, a evolução genética dessas raças estaria praticamente estagnada e impactaria na qualidade e na quantidade de carne que consumimos Brasil afora. O produtor rural, o pecuarista, seja ele familiar ou o que produz em larga escala, precisa de incentivos para produzir mais e melhor. Uma maneira de se fazer isso é trabalhar com animais melhoradores, animais que vão trazer uma maior rentabilidade para o seu sistema produtivo. Trabalhar com animais melhoradores, que têm uma genética melhor, quer dizer o quê? Quer dizer que ele vai produzir animais que têm uma maior produtividade e um maior retorno financeiro para o seu sistema produtivo. Há mais de 200 anos, o Rio Grande do Sul tem a pecuária de corte como uma das atividades de maior importância econômica e historicamente se posiciona como centro de criação e melhoramento genético de animais das raças angus, herfor, brafor e brangus, entre outros taurinos e seus compostos. Apesar disso, existe uma necessidade de melhorar o padrão racial e zootécnico dos rebanhos comerciais, em busca de animais mais eficientes e uma carne de melhor qualidade. Grande parte do rebanho bovino aqui no Rio Grande do Sul está na mão de pequenos pecuaristas, os pecuaristas familiares. E junto a isso a gente vê duas questões que foram os grandes motivadores para o polo gen. De um lado, ainda uma limitação no uso da técnica da inseminação artificial, que poderia fazer girar muito mais rápido o melhoramento até a base da pirâmide, ou seja, para todos, o maior número de produtores no rebanho comercial. E também, por outro lado, ainda uma oportunidade para melhorar a padronização genética desses rebanhos. Com isso, o polo gen vem como uma estratégia de levar mais conhecimento sobre o melhoramento de uma forma prática para esse produtor poder trabalhar dentro dos rebanhos dele. e também em oportunizar o uso dessa genética de qualidade que vem de programas de melhoramento, que é uma genética atestada nesses rebanhos. Música